Fala galera, de volta aqui para mais um episódio de GTA Vice City Dessa vez aqui para comprar mais uma propriedade Dessa vez eu vou estar comprando na sorveteria Ela fica aqui em Little Havana Nessa localização aqui do mapa Aqui na avenida é bem facinho de achar Nesse ponto aqui É bem barato, custa 20 mil Berga, ser shows mais deual报 O que é você? O novo dos piços O que você está 처음? O quâââou? Berga, é um filho? Jis, calma! Eu sou uma Paper W Interim A díz Rod! Em D凌lia? . . . . . . Tem filho SECUITO . . . Oh, boo-hoo! Mommy doesn't love you, you little shit! Ow, calm down. I hate babies, and I hate children. They're dirty, snobbing, snotting, vile, pukely little... Enough already! What is wrong with you? You make soft ice cream, okay? It's purely for kids. What kind of psycho are you? Just so I understand this, why make children happy if you hate them? Oh, you stupid, sniveling, snotting... Shut up! Brat! The ice cream is affront. We distribute other non-dairy products. And if I see a kid, I put him to good use. Don't die, kiddies. Yes, yes, I do. Mommy doesn't love you. She hates you! You're a nice lady. Still, you know, I hear there's good money in ice cream. Propriedade comprada, e como a senhora disse ali, o sorvete é só uma fachada. Na verdade, eles vendem outra coisa aqui. Vamos lá, vamos começar a vender essa parada, então. Como disse ali, vai chamar muita atenção da polícia quando eu começar a vender. Eu tenho que deixar tocando essa musiquinha, isso vai atrair as pessoas. Aí tem que ficar o tempo todo com essa musiquinha. Daí é só eu parar a van e as pessoas vão começar a comprar. Mas eu tenho que ficar esperto que isso vai chamar a atenção da polícia. E os caras das gangues também não vão gostar, ó. Eu paro aqui e as pessoas já começam a comprar. Então eu tenho que vender o objetivo pra... Na propriedade ali eu tenho que vender 50 ou mais. Ó, vende dois. Deixa eu parar aqui um pouco, ó. Eu paro onde tem um pouquinho de pessoa aqui, ó. Já tem as setinhas ali. Beleza, mais um vendido, mais duas vendas, ó lá. Já atraí a atenção da polícia. Eu escolhi fazer nessa região aqui mesmo. Eu tô indo pro... Ali perto do Pen Spray. Que toda vez que surgir um nível de procurada e a polícia estiver atrás de mim, eu... Eu entro lá e pinto... Carrinho pra tirar... Atenção da polícia. Eu faço isso toda hora. Aqui também tem bastante pessoas, ó. Vem de seis. Cada vez que eu vendo uns dois, três, eu vou... Atrair a polícia. Vou fazer estratégia quando a polícia estiver... Vou ver se a polícia estiver perto de mim, eu vou pro Pen Spray. Senão eu vou continuar mesmo assim. Tem que fazer isso diretão, até... Olha lá. Procurado. Olha lá, já tá vindo uma viatura, mano. Tem que ir pro Pen Spray. Nossa, mano. Duas viaturas. Fala, a polícia jogou muita pelona. Não, sai, tiozão. Não dá pra vender pra você, não. Duas viaturas. Tem que ir correndo pro Pen Spray. Essa polícia é muita pelona. Principalmente quando você tá fazendo missão. Eles fazem de tudo pra te atrapalhar. Quando você precisa, não aparece. Ah, já sumiu. Mas eu vou mudar a cor aqui da vãzinha. Então eu vou tá fazendo desse jeito. Eu vou tá vendendo produto aqui em volta do Pen Spray. Aí quando eu tiver nível de procurada e a polícia vem pra cima, eu entro ali e já me livro dessas estrelinhas. Vou fazer isso até completar um pouquinho mais que 50, que é o necessário pro objetivo, ó. Se vender um pouquinho já aparece a estrela ali. Vou vender só aqui em volta. Ou eu ando até sumir a estrela. Não vou muito longe lá. Já apareceu a viatura pelona. Então é isso aí. Vou vender aqui mesmo. Vou me livrar dessa viatura aí. Então eu vou não ir muito longe daqui. Aqui tem bastante pessoas também. 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 E aí, aqui tem bastante pessoas. Então eu vou entrar agora. O que é isso? 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 O que é isso?